Tudo começou assim, numa noite de morro Eu estava sozinho e ela também tava só O cantor mandou amor Eu levantei um copo e ela olhou pra mim Bancada Cedês Beija na boca dela, dançando esse morrozinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Minhas pernas entre a gelada, dançando bem coladinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Minhas pernas entre a gelada, dançando bem coladinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Tudo começou assim, uma noite de forró Eu estava sozinho e ela também estava só O cantor mandou amor Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Busca o fórum do mundo O nome dele é a major teclas Couto Chama na pressão Pra quem era só isquemia Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas Pra quem me ama no sigilo Tá tocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se enterrou Você apaixonou Diz que eu sou seu parça de pê-pê-pê-pô-ra Eu passo a mão, meu parça de pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escolhe com as suas amigas Pancadas CDs A toca da noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo E ferrou, você apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Oh, pressa Toca igual pelo maneiro, agora meu parceiro ordenou Tamo junto misturado Chama no forró papá Chama no forró papá E sete é o cantor E sete é o cantor, mas já o teclas Cem por cento, paridão, toca no fino Oh, swing boom Grava aí, DM Mix Só você Pro meu coração querer Pra me envolver com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela pegadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Oh, mais lá, puxando o forró E no bom Forou o parceiro, Gabriel, divulgação Tamo junto misturado Varebinha polêmica Chama no papá Toca aí, tchau, cantor E mais já o teclas Puxando o forró Oh, forrózão Só você Pro meu coração querer Pra me envolver com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Pancada CD Isso é que é forró, papai Vai meu parceiro Alex CD De Maracanã, um Tamo junto e misturado Toca aí, vale por você Chama no forró Bora, vale então, arrasto com eles Vale então, sempre estourou Chama na pressão, papai Toca aí, pareidinha, lockdown Ai, de amigos da farda, comigo Puxa o fone, maior Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Rapaz bonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Sozinho fechou, balada acabou Relou que dá, meu coração já decretou Pancada CD Vai sofrer sem a mesa do bar Pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer sem a mesa do bar Pra beber Sem balada, brasa E por aí Sem mim Puxa o fone, menino Toca aí, pareidão de gênero Equipe Mauriçom, direto de Fortaleza Tamo junto no forró Puxa o fone, seu menino E sete é o cantor, mais rotecas Tem que respeitar, papai Pancada CD Pancada CD Rua vazia, sou então pão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo dos riscos que você corria Sapa jogou, depois que me usou Agora tá querendo vir oficializar Sozinho fechou, balada acabou Relou que dá, meu coração já decretou Vai sofrer sem a mesa do bar Pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer sem a mesa do bar Pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer sem a mesa do bar Pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Chama o meu amor Toca aí gol Pérola Negra Toca aí gol atrevido Paredinha FC acessório Estou Chama no forró Toca aí paredinha amigos na farra Lá desse arco no morro tá comigo Chamando a pressão Chamando a pressão major P7 é o cantor major teclas Lá vai IDM Mix Passam cinco horas na manhã e eu aqui Vê se vai sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas já sei que não estou sozinho Nesse Olho para o lado Olho só mesmo sem blanche Então quem souber me ajuda aí Vamos nos unir E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Mostra aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Mostra aí nos comentários E pra quem foi marcado O pão pra beber liberado Puxando o forró Tem que respeitar Tinha um cantor Também sabe falar de amor Chama no forró Major PANCA DA CEDES Passam cinco horas na manhã e eu aqui Vê se vai sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas já sei que não estou sozinho Nesse Olho para o lado Vários com o mesmo semblante Então quem souber me ajuda aí Vamos nos unir E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Mostra aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários Marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E pra quem nunca sofreu por alguém E pra quem nunca sofreu por alguém Tem cupom pra beber liberado Chama no forró E sete é um cantor Major Teclas 100% pra quem nunca sofreu por alguém E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca sofreu por alguém É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofreu por alguém Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tinha de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traga e volta O seu amor Me traga e volta O seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traga e volta O seu amor Me traga e volta O seu amor Puxa o fó Bancada se diz Tem que respeitar Tchau cantor Mas até É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás Da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tinha de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traga e volta O seu amor Me traga e volta O seu amor Me traga e volta Me traga e volta O seu amor Me traga e volta O seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traga e volta O seu amor Me traga e volta O seu amor Pancada CDs Dravaína, M. Mix Foi dividido o meu sonho, era ser vaqueiro Com bola, rugado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje me ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Aquele onde eu sou e serei, e nunca vou abandoná-lo Faço o meu trono de rei, na cela do meu cavalo Pancada CDs Pancada CDs Eu sou o rei da vaquejada E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que tenho hoje, hoje eu entender A luz que me guia durante essa estrada E graças a Deus Eu sou o rei da vaquejada Desde menino o meu sonho, era ser vaqueiro Com bola, rugado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje me ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Aquele onde eu sou e serei Pancada CDs E nunca vou abandoná-lo Faço o meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que tenho hoje, hoje eu entender A luz que me guia durante essa estrada E graças a Deus Eu sou o rei da vaquejada E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que tenho hoje, hoje eu entender A luz que me guia durante essa estrada E graças a Deus Eu sou o rei da vaquejada Toca aí, gol safadinho Toca, gol atreviso, dá comigo Varei de amigo da farra, estourou Fá, fá Chama meu farra, major Estourou Chama meu farra, papá Toca, parei de F.C. acessório Chama meu farra, que show Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa E quando o outro entendo você pega outra pessoa Não, não, não descartei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Eu tava tendo muito mais que trave E quando o sol do paletão toca Regasta seu batom e sereia E o verbo se veia E o verbo se veia Toca aí, gol atreviso, dá comigo Estourou no forró, é que você vai aceitar comigo Chama no forró Parre de lockdown Chama papão Toca aí, tião, cantor, major teclas 100% Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não, não, não Mas descartei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Tô batendo muito mais que trave E quando o sol do paletão toca Regasta seu batom e sereia E o verbo se veia E o verbo se veia E quando o sol do paletão toca Regasta seu batom e sereia E o verbo se veia E o verbo se veia E quando o sol do paletão toca Cê gasta ser uma tombe cereja E beber o cemeja, beber o cemeja Toca aí o perna negra, toca aí o porroseiro Bora meu parceiro de transporte, cor de estourado O briga comigo e faz confusão O nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Pois vira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio, ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau pra Deus E se não fosse aquele love Nobizão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai E se não fosse aquele love Nobizão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Oh, pressão Não sabe se quer ir ou ficar Pois vira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio, ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, vai E se não fosse aquele love Nobizão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, vai E se não fosse aquele love Nobizão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, vai E se não fosse aquele love Nobizão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Pancada Cilês Chama no forramento bom O que adianta eu ter um cavalo O que adianta eu ter um carrão O que adianta de fazer ligado Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade É o meu cavalo, não sofre, ele sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pra o certo Pancada Cilês Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem me ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e dois de cala não cai Volta meu amor, volta minha amada Volta meu amor, eu te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e dois de cala não cai O que adianta eu ter um cavalo O que adianta eu ter um carrão O que adianta de fazer ligado Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade É o meu cavalo, não sofre, ele sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pra o certo Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem me ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e dois de cala não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem me ver na vaquejada Volta meu amor, eu te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora e dois de cala não cai Famic менее 집 Mummy Bancada Zines E sete, um, cantor e mais uma teclas Sem por cento, valeu não Porém